Vai ser o botelão, né? A bicha vai apanhar pra isso? Já! Mas olha que tênia de Roma! Vamos aplaudir, minha gente! Vamos aplaudir! E aí vocês vão avaliar se a Bic vai ganhar um estampão! Olha que tênia! Tá, meu bem, que tênia de Roma! Olha, olha aqui na estrelinha, que aqui é o centro do palco, viu? Escuta, que tênia de Roma! Olha, amor, que tênia é o nome de pão rogida! A sala se inspirou em alguma? Maria Pati! Nossa senhora, né? Viu? Escuta aqui que tênia de Roma! Roma é do Jardim Roma, né? Porque Roma na Itália, só pela internet que a senhora conhece! Eu sou europeia! Jura! Viu? Eu sou europeia, cheguei de Miami faz duas semanas! Tá boa! Viu? E a cidade que eu mais gosto na Europa é Miami! Adoro Miami! Não conheço, mas nevoi Miami essa semana, bicha! É isso, né? Europa, né, querido? A gente é europeia! É, aquele barquinho que está esperando a gente lá! Não, é... Ah, o barquinho, né? Ah, o barquinho está esperando a gente em Miami! A gente sabe que nós somos finas, que nem duas perobas, então a gente arrasa! É o seguinte, ela vai salvar mais um pouquinho e vocês é que vão decidir se ela fica pra final ou não! Mas, ó, o aplauso que a gente pede é porque elas vêm, elas se inscrevem e elas participam do concurso! Eu acho que isso também é tudo, né? Mas vai lá, hein? São Paulo, hein, fia? Então, ó, caiu babado, mas não dá nada! A galinha perde a pena, mas a gente não perde o rabo! Vai, viu, fia? A rádio, a gente vem! Ah, querida! Eu desliguei o bafom aqui, quando saiu, arrasou, né? Olha, a gente, a bicha, ela está toda assada, né? Ela está bafom que ela não consegue ficar parada! Ela fica, não é? Mas, ó, Quitéria, arrasou! Você se inscreveu, veio, participou, a outra, ela virou barata e foi pro coelho, vai saber onde foi, eu acho que ela não conseguiu, nem um coqueiro, vai entrar na cabeça, a gente não sabe, mas fazer o quê? Você veio, falou e está aqui! Gente, agora são vocês que devem decidir se ela vai pra final ou não! Está na mão de vocês, tá? Porque a final vai ser no dia 4, tá bom? A gente está elegendo uma rainha e duas princesas! Então, agora eu vou pedir de coração pra vocês, se Quitéria está na final ou não! Quem acha, grita! Quem não acha, bate palma! Ó, gente, é a turma do Fundão, a turma do Fundão não gosta de nada, ela só amarga um bafo, né? Mas a Quitéria está eleita, está na grande final dia 4, arrasou! Viu, Bi, arrasou mesmo por ter vindo, participado, tá? E é isso aí! É o promesso do Fundão, né? Agora, manda um beijo! Bom, eu queria mandar um beijo pras pessoas que estão presentes, que vêm os nomes da casa, pela comunidade que vão pra gente. Pra craude, que teve que dar os nozinhos babado aqui, né, mano? É babado, é, então... Tá bêbado, não é lixo, ó, pra comer uma buceza. Tá bêbado, é isso, obrigado, gente. Arrasou, Bi, télia, derruba, que está na grande final do dia 4, vai lá ter uma beijo, vai lá agradecer o público pelo jeito que você está, desce, não é? Arrasou!